Aquelas mulheres que estão inseguras com o seu marido Tá com a pulga, tá dorelha, por que tá pensando que eu te traí? Minhas amigas elas são assim mesmo, ela chega agarrando e dá logo um beijinho Me batendo a neurose vai ficar na pista porque você já me conheceu assim Eu nunca vou largar minhas amizades Tem que confiar em mim, você tem que confiar em mim Eu não te sufoco, tu não me sufocas e assim nós vivemos gostosinhos Tem que confiar em mim, você tem que confiar em mim Eu não te sufoco, tu não me sufocas e assim nós vivemos gostosinhos Tem que confiar em mim, você tem que confiar em mim Eu não te sufoco, tu não me sufocas e assim nós vivemos gostosinhos Tem que confiar em mim, você tem que confiar em mim Eu não te sufoco, tu não me sufocas e assim nós vivemos gostosinhos Para com essa desconfiança, hein? Aquelas mulheres que estão inseguras com o seu marido Tua pulga, tá dorelha porque tá pensando que eu te traí Minhas amigas, elas são assim mesmo Ela chega agarrando e dá logo um beijinho Para com essa desconfiança, hein? E bater neurose vai ficar na pista porque você já me conheceu assim Eu nunca vou largar minhas amizades Tem que confiar em mim, você tem que confiar em mim Eu não te sufoco, tu não me sufoco E assim nós vivemos gostosinhos Tem que confiar em mim, você tem que confiar em mim Eu não te sufoco, tu não me sufoco E assim nós vivemos gostosinhos Para com essa desconfiança Tem que confiar em mim, você tem que confiar em mim Eu não te sufoco, tu não me sufoco E assim nós vivemos gostosinhos Tem que confiar em mim, você tem que confiar em mim Eu não te sufoco, tu não me sufoco E assim nós vivemos gostosinhos Para com essa desconfiança, hein? DJ Lip Deluxo O melhor DJ da putaria Gravou bonitinho?